Epístola de Paulo Apóstolo a Tito capítulo 2 A graça da salvação há de manifestar-se a todos e Tito deve falar dela. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Obrigado.